Eu quero montar um núcleo na Brasilândia, com oito mil eu vou contratar o professor, o assistente, vou começar a cestar as básicas, cadastrar e montar o núcleo lá. Então eu quero montar um núcleo lá no Capão. A gente consegue o núcleo? A gente consegue esses oito mil, Igor? Amanhã. A gente consegue? Acabou. Aí vai ser o núcleo do Flow. Parabéns. O núcleo do... Acabou de conseguir, no Capão. Tá fechado? Tá fechado. Oito mil reais. Ó, Instituto da Cunha e Flow, Judô Karatê. Eu prefiro... O cara tem mais barato. O cara tem o que for custo-benefício maior. Porque o Judô precisa de tatame pra eles rolarem, entendeu? O que for o melhor custo-benefício pra galera aí. Amanhã eu vou deflagrar. Em um mês eu entrego pra vocês. Eu vou procurar gente. Mas é sério, hein? É sério. É sério. Você os dois. Você os dois. Eu acho que tinha que ter opção de Judô. Vamos fazer os dois. A gente bota um pouquinho mais. Você precisa de quanto? 16? 16 mil? No máximo. No máximo. Garantido. Pra gente atender 150 crianças. Tá feito. É por isso que no começo da conversa eu falei... Por que você não é uma pessoa de bem? Por que você acha uma pessoa de bem, porra? Eu tenho.